O comitê é composto por profissionais da Agência Nacional de Águas e também das instituições eleitas por cada estado. O público é formado por representantes das diversas instituições que se inscreveram para disputar as vagas. Por ocupar mais de um estado, a bacia do Rio Parnaíba é federal. Por isso, entre as 50 vagas, duas serão de representação da União, oito do Ceará, 14 do estado maranhense e 26 do Piauí. A escolha dos representantes do nosso estado foi realizada durante plenária estadual. É uma eleição importante não só para São Raimundo, mas para todos os territórios Serra da Capivara. Pois, dentro de uma articulação democrática entre os territórios, nós conseguimos a titularidade do comitê. E nisso nós vamos estar em contato com todos os outros municípios para saber as demandas. Então, já estou com um certo tempo de experiência na Secretaria do Meio Ambiente de São Raimundo Nonato. Conheço basicamente os problemas da nossa região. Então, vamos estar dentro desse comitê buscando soluções para o grave problema hídrico que nós temos. Mas não só o problema hídrico, de questão de abastecimento de água. Principalmente a questão do saneamento, que não só a região de São Raimundo Nonato, mas todo o estado do Piauí tem carência. A composição do comitê leva em consideração a representatividade de cada estado na área de drenagem da bacia do Rio Parnaíba. Salvar esses afluentes e também essa bacia hidrográfica do Rio Parnaíba, que será de grande importância para o nosso estado. Foi um percurso muito cansativo, mas iremos de grande potência fazer com que isso venha a acontecer, para esse comitê representar o estado do Piauí com mais frequência. Durante a eleição, as instituições foram divididas por setores específicos para discussão e preferencialmente através de consenso para eleger o representante do Piauí. A expectativa é fazer com que o Velho Monge, as águas do Rio Parnaíba sejam protegidas, assim como todo o bioma que representa essa grande área. A gente está vendo aí essa questão da revitalização das nascentes, das matas ciliares. Falando um pouco de Assunção do Piauí, a gente já desenvolve esse trabalho lá. Um dos afluentes do rio Sambito é a questão do Riacho Bambuzeiro. E a gente já faz esse trabalho e é uma das ideias que a gente irá levar para o comitê também, a questão do reflorestamento das matas ciliares. Nós temos uma carência hídrica e a partir desse comitê vamos estar discutindo políticas públicas para solucionar esse problema. Então, estamos muito felizes por ter conseguido essa cadeira e vamos estar sempre em contato com os outros para trabalharmos em consonância para São Raim do Monato e os demais municípios.